Tanta dor Uma água que nos cerca a alma Sinais que o tempo esqueceu Quantos parcos já ficaram Nos caprichos do mar alto Quantas saudades deixaram Nos caminhos do basalto E anda a gente a perguntar Sem ninguém para responder Até quando isto há de ser, isto há de ser Até quando Deus quiser Até o mar se acalmar Até as razões do vento Nos deixarem navegar Até quando Deus quiser Até o medo acabar Até que as paixões do tempo Adormeçam com o mar Até quando Deus quiser Sempre que o inverno volta O mar chega-se mais perto Alguns dizem que é revolta Outros não sabem ao certo Faz quebrar a nossa sorte Faz tremer a nossa vida Cada vez bate mais forte Não tem hora nem medida E anda a gente a perguntar E anda a gente a perguntar Sem ninguém para responder Até quando isto há de ser, isto há de ser Até quando Deus quiser Até o mar se acalmar Até as razões do vento Nos deixarem navegar Nos deixarem navegar Até quando Deus quiser Até o medo acabar Até que as paixões do tempo Adormeçam com o mar Até quando Deus quiser Até quando Deus quiser Tanta dor que não se acalma Neste mar que nos prendeu Uma água que nos cerca a alma Sinais que o tempo esqueceu Quantos barcos já ficaram Nos caprichos do mar alto Quantas saudades deixaram Nos caminhos do basalto E anda a gente a perguntar Sem ninguém para responder Até quando isto há de ser, isto há de ser Até quando Deus quiser Até o mar se acalmar Até as razões do vento Nos deixarem navegar Até quando Deus quiser Até o medo acabar Até que as paixões do tempo Adormeçam com o mar Até quando Deus quiser Até o medo acabar Até que as paixões do tempo Adormeçam com o mar Até que as paixões do tempo Até que as paixões do tempo